Opa! Ricardo Sander aqui e eu tô fazendo esse vídeo que é o desafio da mão esquerda. Então presta atenção, assista inteiro, porque você vai melhorar a sua afinação e vai ficar com a forma da sua mão esquerda muito boa se você prestar atenção e fizer o desafio bem certinho como eu vou te ensinar. Então, conforme eu prometi lá no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, eu vou fazer aqui esse vídeo um desafio que se você cumprir ele, se você fizer do jeito que eu vou te falar, você vai melhorar a sua afinação e a sua forma de mão esquerda e muito mais. Presta atenção, tem mais ainda. Se você assistir esse vídeo inteiro, do meio pro fim, eu preparei um presente gratuito pra você. Eu vou te dar, mas eu vou falar no meio, bem rapidinho. Se você pular, você vai perder. Se você não assistir inteiro, você vai perder. É gratuito e é sensacional. Presta atenção. E esse presente que eu vou te dar, ele vai complementar esse desafio. Se você fizer o desafio, não vou falar mais nada. Assiste aí pra você entender. Bom, no desafio da mão esquerda, eu vou passar dois exercícios e você escolhe qual é que vai fazer mais sentido pra você, pro seu momento. Tem o primeiro, que ele é um pouco mais simples, e depois o outro, ele é um pouco mais avançado. Tá bom? Você escolhe um dos dois ou faça os dois. E se você estiver fazendo os dois, eu tenho certeza que o seu resultado vai ser melhor ainda. Tá bom? Muita gente me pergunta na internet, como eu melhoro a minha afinação? Como que eu melhoro a minha mão esquerda? Eu não tô fazendo direito a minha mão esquerda, etc e tal, por os dedos do local correto. É simples. É uma orientação correta. Você precisa de um professor que saiba te orientar, te mostrar o correto. E depois você faz a repetição do correto. Pronto. Se você fizer esses exercícios que eu vou te falar, você vai ter resultado. Esses exercícios que eu vou te passar, eles têm a finalidade de treinar o correto. É muito simples e o resultado é incrível que você vai ter com dias de treino, tá? Presta atenção. Pra melhorar a sua afinação ou forma de mão, você precisa fazer o correto e devagar muitas vezes. Você precisa da repetição correta e aí você vai entender os exercícios que eu vou te passar, vai fazer sentido mais com o que eu tô te falando agora. É a repetição correta. Com o tempo de repetição necessário por vários dias, é o que fazem você ficar muito bom. E você vai perceber a diferença durante esses dias. Você vai vir aqui me contar depois. Bom, vamos pro primeiro exercício. O primeiro exercício é o que a gente chama de exercício de padrão de dedos. Vermelho. Tá? Esse é o nome que eu dou dentro do meu curso, dentro da minha metodologia. Tem um porquê. Mas eu não vou ficar entrando em tantos detalhes. Mas eu vou te explicar o exercício prático aqui e vamos embora, vamos fazer, tá? É o exercício de padrão de dedos vermelho, porque depois a gente treina o azul, o amarelo, o verde, etc e tal. O exercício, presta atenção que eu vou fazer ele pra você ouvir. Ele é assim, ó. Ele é desse jeito aqui, esse exercício. A gente toca isso daqui, ó. Nesse exercício é muito importante você prestar atenção na postura da sua mão. Se ela tiver bandeja, não vai dar certo. Se os seus dedos estiverem deitados na corda e não bem em pezinhos, assim, bem em pé na corda, bem desse lado, em pé, do jeito que eu ensino, você não vai ter um resultado legal também, ok? Você precisa fazer devagar e pensando, raciocinando. O exercício você já viu que é muito, mega simples. E aí tem gente que vai fazer assim já. Ah, tá bom, dez vezes por dia eu vou fazer assim. Não vai adiantar nada. Você não vai sentir diferença nenhuma, tá bom? É muito importante que você faça devagar, com qualidade e pensando no que você está fazendo. É muito importante que você repita no mínimo dez vezes em cada corda, com calma e corretamente igual eu fiz. Lembre-se, é a repetição do correto que vai fazer você ficar bom, tá? Você vai fazer esse exercício, já vou explicar melhor aqui, e vai me contar aqui nos comentários depois, ou lá no meu Instagram, você comenta lá nos meus stories, quando eu abri caixinha de perguntas ou por mensagem, quais foram os resultados que você sentiu depois que você treinar pelo menos dez dias, todos os dias disso daqui. Ah, não dá tempo de eu estudar violino? Faça pelo menos esse exercício todos os dias, dez vezes por dia, e você vai me contar depois o resultado, tá? Você vai ver. E me conta mesmo, vem me contar tanto aqui nos comentários, ou lá no meu Instagram, que eu quero saber. É muito importante pra mim saber desse resultado de vocês. E tem mais, quando você estiver fazendo, se você quiser gravar um vídeo, você fazendo, tocando o exercício, postar no seu stories, do seu Instagram, que ele não for fechado, e você me marcar, desculpa, você me marca lá, arroba Ricardo Sander, tô fazendo o desafio da mão esquerda do Ricardo Sander, do canal Dicas Prevelinistas, arroba Ricardo Sander no meu Instagram. Se você me marcar, eu vou lá olhar, e se tiver alguma dica pra te dar, eu vou te falar no seu stories. Então, pode me marcar no seu stories, se você estiver fazendo, conforme você for estudando e evoluindo, que eu vou lá ver e vou poder te orientar também, combinado? Então, o exercício, ele é, basicamente, você vai colocar o dedo 1, o dedo 2, o dedo 3, o dedo 4, no lugar bem certinho. É muito importante que você tenha as suas marquinhas pra pôr os dedos aqui, tá bom? Eu explico já em um vídeo a importância de ter as marquinhas aqui no canal. E se você tem dificuldade em fazer o correto aqui com a sua mão esquerda, se a sua mão não está igual a minha, se você dobra o dedão aqui pra tocar, se você toca com o dedão assim, tá errado. Se você toca com os dedos mais deitados na corda, tá errado. Se a sua mão é mão e bandeja, tá errado. Se o seu cotovelo fica meio pra cá, tá errado. Você não vai ter... Nada vai dar certo pra você se você tem esses problemas aí, ok? E aí, então é aí que eu vou te entregar um grande presente. Eu fiz um curso gratuito por 30 dias, ele é gratuito por 30 dias, ele é completo, muito bom. Eu garanto pra você, ele tem mais de 13, 14 horas de aulas, onde você aprende a segurar o violino, pôr marquinha, afinar, treinar a sua mão esquerda, treinar a mão do arco, muito detalhado. Eu vou liberar, talvez esteja liberado ainda quando você esteja vendo esse vídeo. Então não sei até quando vai estar liberado isso. Então corre lá, faz o seu cadastro logo. Presta atenção, por favor, o que é que você tem que fazer pra liberar esses 30 dias gratuitos. Esse curso, ele vai te ajudar a fazer esse desafio ficar melhor ainda, ok? Você vai aí no meu WhatsApp, mas não vai agora. Presta atenção, porque se você fizer errado, você não vai conseguir ter acesso, tá bom? Você vai no meu WhatsApp, que tá na descrição desse vídeo, ou no meu Instagram, arroba ricardosander, você procura lá, tem o meu WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem pra mim? Você não vai escrever oi, você não vai escrever a paz de Deus, você não vai escrever eu queria saber sobre, não. Você vai escrever só isso e vai mandar só isso. Hashtag, que é o sustenido, né? Aquele sinal de sustenido. Hashtag, aprender violino. Tudo junto, sem espaço. Você vai escrever pra mim uma mensagem assim. Hashtag, aprender violino. Só. Só isso. E vai mandar. E automaticamente eu vou te responder com o curso. Não precisa escrever mais nada, é só isso. Se você escrever outra coisa, você não vai receber. Tá bom? Então, o link tá aqui do WhatsApp, ou também o número do WhatsApp. Você vai mandar essa mensagem e vai receber esse curso gratuito. Presta atenção que esse curso tem um certificado no final do Instituto Educação do Talento. Com o número de horas do curso. Se você concluir e fizer todas as aulas bem certinho, você vai ganhar um certificado no final. É só prestar atenção lá e concluir dentro dos 30 dias, ok? Não tem pegadinha, não tem que pôr cartão de crédito, não tem que pôr nada. É só ir lá e receber gratuitamente. Esse curso serve pra se você já toca, você rever toda a sua base, mão direita, mão esquerda. Vai te ajudar muito. Tenho certeza que lá você vai ver coisas que você nunca imaginou. Você nunca imaginou coisas que eu vou te falar pra melhorar a sua postura, sua afinação e tudo mais, tá? Então, manda bala lá. Hashtag aprender violino lá no meu WhatsApp. Vamos pro segundo exercício, então, pra quem já tá mais avançado. Esse daqui é a escala de Isaí. Eu vou te passar um pedaço só. Ela é muito mais complexa do que isso. Mas eu vou te passar um pedaço dessa escala de Isaí, tá bom? Que ela vai ajudar muito na sua forma de mão, na sua afinação. E também, ela tem um objetivo também, acaba treinando as trocas de cordas, tá? Ela é um exercício mais avançado. Se você não tiver pronto pra fazer, não faça, porque você não vai ter resultado nenhum, tá? Você vai fazer repetições, várias repetições por dia, progressivamente, com calma, por um até 14 dias, tá bom? Faça pelo menos esse tempo pra você perceber resultados. Claro que logo no começo você já vai perceber diferença na hora de... Depois de 5, 6 dias, uma semana que você estiver fazendo, você já vai perceber uma diferença, ok? Então, presta atenção. Você pode fazer... Não faça por mais do que 10, 15 minutos. Não faça, não faça. Você precisa fazer pelo menos uns 8 a 10 minutos todos os dias desses exercícios. Não faça mais do que 15, porque são exercícios repetitivos. Isso pode te causar uma lesão por esforço repetitivo. Você pode ter uma tendinite se você fizer mais do que isso. Se você quiser fazer várias vezes no dia, né? Uma de manhã, uma tarde, uma noite, ótimo. Mas não passe mais do que 10, 15 minutos por dia fazendo isso, porque você pode se machucar. Lembre-se de me contar os resultados que você vai ter, que você vai perceber nos comentários desse vídeo ou lá no meu Instagram, arroba ricardosander, tá? E se você postar um stories no seu Instagram e ele for aberto, não tiver fechado o seu Instagram e me marcar arroba ricardosander, eu vou lá assistir quando você postar. Se tiver alguma dica pra você, eu vou te falar ainda, vou te responder no seu Instagram, combinado? E você também pode fazer o curso gratuito que eu falei aqui antes, nesse vídeo. Você pode ter acesso se ele ainda estiver disponível. Então, corre lá. Então, o primeiro exercício, você vai treinar só o dedo 1. Primeiro passo é você fazer separado, não é ligado. E ela toca assim, corda, dedo 1, corda, dedo 1, corda, dedo 1, corda, dedo 1. Então, ó. Sol, 1. Ré, 1. Lá, 1. Mi, 1. 4. Aí ele repete. 4, 1. Mi. Então, é corda 1, corda 1, corda 1, corda 1, corda 1, 4. 4, 1, corda, 1, corda, 1, corda, 1, corda. Quando eu falo corda, é corda solta. Você vai fazer devagar. É o exercício 1, dedo 1. O exercício 2 é o dedo 2. Cuidado que é Si natural, Fá sustenido, Dó natural, Sol natural. Então. E volta. 4, 2, corda. 2, corda, 2, corda, 2, corda. Ok? Mesma coisa, o 3 é o dedo 3. Sempre acaba com o 4 e começa pelo 4 de novo. E faz com o dedo 4 também, o exercício 4. Repete o 4 e volta de novo. Certo? E aí você vai fazer, então, depois que você treinou bastante e entendeu a dinâmica, é muito importante que os seus dedos estejam em pé, no jeito certo, a mão bem correta, como, por exemplo, eu ensino lá no meu curso. Senão você não vai ter resultado. Depois que você fez desligado, aí você vai começar a ligar. Música 했어요. Música Música Depois você pode pôr o metrônomo e ir acelerando. Por que estudar desligado primeiro? Para você ensinar a troca de cordas para o seu braço. Se você já quiser fazer ligado assim, a chance é de você raspar uma corda na outra e só ir piorando tudo, tá bom? Depois o exercício dois ligado. Depois o exercício três ligado. Depois o quatro. Certo? Essa escala diz aí, ela tem muito mais variações. Depois a gente começa a fazer um e dois, um e três, né? E a gente faz várias coisas com os dedos e isso ajuda demais. Mas eu tô passando aqui de forma mais simplificada. Mas ela, por exemplo, ficaria assim... Depois com o dedo um, dois e três ele faz... Não, um e três, ele faz um e três, ó. Certo? E ele tem várias variações. Eu vou te entregar o PDF dessa escala, tá bom? Você vai ir no meu WhatsApp também e você vai escrever assim... Escala. Se você escrever diferente, se você mandar uma outra mensagem, não vai receber. Se você escrever uma mensagem no meu WhatsApp, que tá na descrição do vídeo, ou no meu Instagram... Escrever só assim, ó... Escala. Escala. E-S-C-A-L-A, sem espaço, ou minúsculo ou maiúsculo. Você vai escrever isso e eu vou te entregar pelo WhatsApp o PDF dessa escala aqui pra você poder treinar. O que eu passei pra vocês é o exercício dois, três, quatro e cinco. Eu passei o exercício dois, três, quatro e cinco dela. Primeiro pra estudar desligado, depois você vai estudar com a ligadura. Se você já tá num nível, você pode pegar essa escala lá no PDF, escreve escala no meu WhatsApp e você vai receber ela, tá bom? E aí você pode estudar, você vai ver que ela tem outras variações, você pode ir. E depois trabalhando todas essas variações aí, essas escalas, que são exercícios e escalas de Eugênio e Zahy. Se você fizer isso todos os dias... Eu já fiz meio rápido aqui, né? Nem tão rápido. Eu fico desconfortável de sentar aqui, então é ruim tocar assim. Mas eu fiz... Mas não é pra você treinar assim nos primeiros dias. Nos primeiros dias é só pra você... É pra você treinar devagar ou repetição correta. Até colocar o dedo no lugar. Até que depois você consegue... E aí cada um dos exercícios é importante que você faça pelo menos dez vezes por dia, cada um deles. Com muita calma e vai acelerando progressivamente. Se você fizer isso por quinze dias, eu tenho certeza que você vai notar uma diferença na sua afinação, na sua forma de mão, na sua fluência de mão esquerda. E você vem aqui e me conta, ou vai lá no meu Instagram e me conta. Se gravar fazendo o exercício, postar nos seus stories, lembra de me marcar arroba ricardosander. E eu expliquei pra você do curso gratuito aí, se você quiser fazer, é só você seguir o passo a passo que eu expliquei. Presta bem atenção, por favor, pra você não fazer nada errado. Porque é automático que eu vou te entregar isso. Se você fizer diferente, você não vai receber. Ou se você demorar pra ir lá ver, pode ser que já tenha encerrado esse curso gratuito. Faça aí os seus aquecimentos de mão esquerda todos os dias e depois me conta o resultado.